Gente, olha, aqui é a base aérea, então, do Exército. Tem esse avião aqui, só que ele pode até entrar pra conhecer lá, mas hoje é fechado, ó. Então, aqui, Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas. Hoje é fechado, né? É, tá terminando a reforma. Ah, tá. Obrigada, viu? Aqui temos um foguete, ó. Sabe quando que termina a reforma, não? Tá, tem previsão já, não. Não tem previsão, né? Que pena. Mas tá bom, dá pra ver por fora. Obrigada, viu? Ó, gente, bem legal, né? Pena que tá em reforma, não dá pra ver aqui por dentro, né? Mas dá pra gente ver aqui por fora, a base aérea do Exército. E esse aviãozinho aqui, ó. Quem sabe se um dia eu voo num aviãozinho desse, né? Olha, gente... Fazer lançamento de foguete. Olha, gente, que interessante. A Renata tá falando que lá do outro lado eles fazem lançamento de foguete. Mas não sei se pode entrar, né, Renata, pra fazer... Não pode fazer. ... o lançamento. Totalmente, totalmente... Se bem que é do Exército mesmo, né? É, não pode, é do Exército. Ah, que pena. É totalmente restrita pra visitas, mas é que tem... Só aqui mesmo que poderia na base aqui, né, do turístico. É só essa parte, mas ela tá fechada, né, pra visita. No momento eles não estão, estão em reforma. Entendi. Mas aqui eles colocam, eles fazem muito, assim, muita divulgação, né, do passado, dessa parte da aeronáutica. Que legal. Que foi bem forte, né, de Natal. Então, assim, é muito interessante. Você vai ver muito anúncio, você vai ver... É uma história, né, a história da... Veria, né, se a gente pudesse entrar, né, mas tá fechado, tá em reforma. Assim, é bem legal você estar visitando. Que pena. Gente, olha essa estrada, que coisa maravilhosa. Fantástica. Ela falou, hoje é terça-feira, nós estamos numa terça. É, a estrada tá bem tranquila, né, Renata, porque o sol vai mais no final de semana, né. É, de semana, assim, você vê, assim, turismo, né. Turismo e Natal sempre em alta, né, amiga. Sempre. O ano inteiro, verão, ano todo, sol, calor. Oh, coisa boa. Então, assim, muitos estrangeiros, você vai ver gente da Itália, você vai ver gente de Portugal, você vai ver gente da Espanha. Assim, você fica vendo Natal, principalmente de Ponta Negra. É, é um lugar, assim, que você não, você vê uma energia positiva, por isso que eu gosto. Você vê o povo sorrindo. Bom, Brasil é fantástico, Nordeste eu tô amando, viu, Renata. O sol nordestino, gente, é fantástico, viu. Gente, aqui começa o parque, então, que a gente entra no Cajueiro, né. É legal ela subir, Renata, tem o mirante, não sei. É, tem, ela vai subir, mas assim, eu tô mostrando pra ela a extensão do negócio, a raiz. Olha como é que ele... Ah, isso tudo é do Cajueiro. É, tudo do Cajueiro. Ah, eu achei que tudo isso aqui fosse do parque. É mais só isso aqui, tudo. Gente do céu, olha isso tudo aqui, é de uma árvore só, saída de uma raiz. Olha, já tá vindo, a gente não vai ter rua mais, quase. Meu Deus do céu, que enorme. Eu achando que fosse a extensão do parque que você tava querendo me mostrar. Gente, tudo isso aqui é do Cajueiro, é um Cajueiro só, de uma raiz. Nós vamos entrar lá agora, daí já falo um bom dia pra vocês. Eu já comecei o vlog sem nem falar bom dia pro povo. Olha isso, que coisa maravilhosa. Olha, seja bem-vindo ao maior Cajueiro do mundo, Pirangi do Norte é o nome da cidade. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Não falei bom dia ainda, já comecei meu vlog lá na base aérea, então, do Exército. Eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas amigas, a Renata, vocês já conheceram no último vídeo. Hoje ela também já falou um pouquinho ali na base aérea e agora eu vou filmar a irmã dela, que vai ser um problema, porque as duas são univetelinas vocês, né? São univetelinas. São univetelinas, né? Sim. São gêmeas univetelinas, imagina, gêmeas idênticas, vai ser um problema aqui. Eu vou falar com uma, achando que tô falando com outra aqui. Vou mostrar pra vocês, elas vão falar um oizinho também, tá? Então, essa daqui é a Renata, vocês já conhecem. Já fizemos ontem um vlog na casa dela, tomando um cafezão lá, né? Agora a gente gosta de comer, né? Aqui é a Maitê, que é filha da Roberta. A Roberta é gêmea, então, da Renata. E elas vão falar um oizinho aqui no meu canal, então. Oi, 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 oi. Beijo. O que vocês falam de Natal pra quem não mora aqui? Olha, eu aconselho, a cidade é muito receptiva, o povo é muito acolhedor, a cidade é linda. Sou suspeita, né? Porque eu amo Natal. Faz quanto tempo que você mora aqui, Roberta? Tenho oito anos. Oito anos. Se você também, oito anos. Não pretendo voltar pra São Paulo, é um paraíso. É um paraíso, né? Eu também, se viesse voltar pro Brasil, seria no Nordeste também que eu moraria. Não sei se seria em Natal, porque ainda vou conhecer outros lugares também, né? Porque Recife foi uma viagem fantástica que eu fiz. E Natal não tá deixando a desejar também, tá sendo maravilhosa também. Mas, com certeza, o Nordeste é um povo muito hospitaleiro e eu tô amando, viu? Muito obrigada aí pelo carinho que vocês estão tendo comigo, tudo, né? Principalmente a Renata que tá me cicerando de falar, né? Me paparicando pra lá e pra cá, né, Renata? Então, bora lá conhecer o maior cajueiro do mundo, né? Do mundo. Olha, gente, aqui tem uma feirinha dentro aqui do... Antes de entrar no cajueiro, paga oito reais pra subir no mirante lá. Eu vou subir e vou mostrar pra vocês. Artesanato regional aqui, ó. Tem biquíni, tem saídas de banho. Renata já passou numa banca lá que ela já queria parar pra ver a saída de banho. Eu vou depois, ó. Eu vou subir no cajueiro agora. A hora que eu voltar, elas vão estar aqui. Daí eu dou uma voltinha a mais, com mais calma aqui na feirinha, tá? Pra gente ver. Gente, olha que coisinha mais bonitinha. Natal, Morro do Careca, Genipabu, Pipa, Cajueiro. Olha, gente, que lindo. 120 esse bordado. Olha esses aqui são lindos. Olha. Eu amei esse aqui, olha que show. É igual da mãe que tá aí, quase. Muito bonito, viu? Gente, eu vou entrar. Então, as meninas não vão entrar, que elas já conhecem. E vão ficar andando aqui na feirinha, tá? A Maitê vai comprar uns vestidos maravilhosos pra ela. E depois eu volto aqui. Vou entrar eu sozinha, então, lá no cajueiro, tá? Vou filmar pra vocês. Vou comprar aqui na bilheteria. Pera aí. Onde que eu compro o bilhete? Bom dia, pessoal. Bom dia. A próxima entrada será de 10h30. Quem tem 10h30, a gente vai entrar aqui e já vai comprando e entrando, tá bom? Ah, então tem um percurso único, tá certo. Ah, que ótimo. Pode filmar tudo, né? Pode. Tá, tá joia. Já filmei, você vai pro meu canal. Tá certo. Pô. Eu sou brasileira, mas eu moro em Portugal, é. Então, uma vez por ano eu venho pra cá e acabo vindo cada vez no estado, né? Não conhecia ainda aqui? Natal, não. Não conhecia. Nordeste. De Nordeste eu conheço Piauí, Fortaleza, mas há muitos anos atrás. Eu era jovem ainda. Aí, dessa vez, falei, não. Vou pro Nordeste porque eu quero... Porque toda vez eu vou pro Sul, pro Sul, pro Sul, né? Aí, falei, não. Dessa vez eu vou conhecer o pessoal lá de cima. Olha, gente. Olha essas coisas. Meu Deus de misericórdia. Essas castanhas. Essas daqui de caju, você tem salgada ou não? Ah, tem também. Ah, tá. E essa do Pará, tá quanto esse saquinho? Tá, 28. Levar de caju, né? Aí, quando eu for pro Pará, eu compro pro Pará lá, né? Gente, olha. Esse aqui, o que que é? Esse aqui é doce. Olha isso. Aqui deve ser doce também, né? Esse aqui é dozinho. Aí, vou ter que levar. É doce. Meu Jesus de misericórdia. Gente, olha, dá ali comer. Olha aqui. Aqui já tá mais barato. Essa manteiga que eu tinha visto lá na praia tava 20 reais. Aqui já tá 15, ó. Mel. Muito. O que que é essas coisas aqui, Renata? Bicor de caju, gente. Ó, que delícia. Bom, aqui tudo é de caju, né, gente? Maravilhoso. Depois eu quero levar uma castanha e quero levar um cajuzinho desse pra gente comer lá, fazendo prova de doces típicos da região. Tá indo pro meu canal. Falei pra você já, né? Que eu tô filmando pro meu canal. Quer mandar um oizinho pra eles? Qual que é o canal? Chama Maria Lúcia Caminhos e Sabores. Eu faço vlog de viagens e de receitas e experimentando doces, comidas típicas também. Oh, bacana. Depois anota aí, se inscreve lá, deixa um oizinho pra mim lá. Castanha de caju de Rio Grande do Norte. Junto do maior cajudo de Rio Grande do Norte. Ó lá, tá vendo? Eu vou entrar lá primeiro e depois eu volto pra comprar. Eu vou comprar uma desse doce aqui, o cajuzinho, ó. E vou levar uma castanha salgada. Porque se eu gosto aqui, a gente não faz nada que o médico manda. A gente faz o que dá alegria pro coração, não é verdade? Não é? É. Olha, gente, quando vocês vierem aqui, então, do lado da entrada aqui do cajueiro, tem a loja Maria Castanha, que vocês vão vir aqui comprar com a... Elaine. Com a Elaine. Muito simpática, Elaine. Vai atender vocês. Aqui vai fazer um preço legal aí pra vocês. Olha, amiga. Pofrinha. Ai, que graça, gente. Tem que economizar. Economizar pra vir aqui conhecer Natal. Gente, então, olha, tô entrando aqui no cajueiro. Vou comprar ali o ingresso. Tá recebendo 50 pessoas por vez só. Por causa da pandemia. E... Depois só daqui meia hora. Gente, olha, entrei então aqui. Infelizmente tem que ser com máscara mesmo. Não tem jeito. E aqui tem um percurso único que a gente faz junto com o Gui. E ele vai explicando. E a gente vai junto com ele e acaba no mirante. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Acesso? Olha o tronco principal. Isso aí é aqui. Ah, tá certo. Daí vai seguindo aqui até chegar no mirante. Exatamente. E alguém junto explicando? Então, lá no centro tem um monitor do outro. Ah. Caso tenha alguma dúvida, é só perguntar pra ele que é minha resposta. Tá ótimo. Só que tudo é uma árvore só. Exatamente. São galhos que enraizam. Olha, ele falou que se encontrar um cajuzinho pelo caminho, pode... Eita! Aquela que sobe no cajueiro pra pegar o cajuzinho. Tá bom, então obrigada, viu? Bom dia, obrigada. Gente, ela falou que se encontrar um cajuzinho, pode pedir pro guia que ele sobe pra pegar. Gente, olha o tamanho disso daqui, gente. Tudo uma árvore só. Não dá pra acreditar, né? Olha isso. Que coisa fantástica. E esses novos que nascem do galho, aí não reconduzem? No caso, eles têm uma boa capacidade, né? Aí aumenta a questão do clima. A gente necessita da chuva de outubro. É uma chuva específica. A gente da região chama chuva do caju. Tendo essa chuva, 90% de chance de uma boa safra. Aproximadamente 14 anos que a gente não tem a chuva de outubro. Chove em períodos diferentes, né? Não necessita da água que cai. Se fosse a falta d'água, teria um sistema de irrigação. O clima. O tempo nublado faz com que o sol não queime, a flora pro completo. Então, se a chuva não vem, teria que ter uma estufa pra ele poder produzir. Uma estufa pra 9 mil metros quadrados, que é a área que ele ocupa hoje. Quase um hectare. Meu pai! Segue crescendo. Como ela não parou de crescer, um dos projetos é retirar o asfalto em volta, alterar o trânsito com desvio e indenizar as casas quando ele chegar até lá. Isso é o que tá no papel, né? Sim, sim. Duas toneladas foi a safra recorde dessa árvore. Foi em 95. Ele chegou a produzir 70 mil unidades. Os mais antigos do parque falam que nessa época chegava a cair na cabeça dos visitantes, que era muita fruta. Que maravilha! Qual que é a época que dá o fruto? Iniciou em novembro, vai até janeiro. Ah, entendi. Você encontra o fruto, chama o jardineiro. Ele colhe e distribui. É difícil a missão porque ela tá produzindo pouco. Pouco, entendi. Mas é que com um monte de gente junto, acaba que você tira da pessoa. Sim, sim, verdade. Qual é teu nome? Alan. Alan, muito obrigada, viu? Obrigada. Por favor, não subir nos galhos, gente. Vamos ver se eu faço uma foto rápida aqui. Tô indo mais na frente porque aí dá certo de eu tirar a foto. e pegar o local. Fui tirar foto ali do caju. Acabou que eu tirei foto de gente que passa na frente, né? Eu... Sabe que eu gosto de passear com o local só pra mim, né? É exclusivista, né? Ó, se você vem sozinho, dá pra sentar aqui um pouco, ó. Curtir a natureza, entendeu? Ai, coisa boa. Curve-se a natureza, é verdade, né? A natureza é fantástica. Olha isso, gente. Chegar a dar duas toneladas de fruto, imagina? Proibido descer da passarela. Eu iria dizer quem desceria, mas a minha sobrinha Fernanda iria dizer. Pode ter certeza que ia ter quem desça, tia. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Tudo de uma raiz só. Será que tá a raiz principal, né? Será que é essa aqui que é a raiz principal? Ou é ali onde a gente estava? Ele falou que o projeto é deixar crescer e indenizar as casas que forem desapropriadas pra que ele possa continuar seguindo o seu rumo. Meu Deus do céu. Depois eu quero tomar um sucão de caju também, hein? Hum, hum, hum. Olha. Ali onde eu tava com o moço era a raiz principal, gente. Eu que não percebi que tinha mais gente ali e acabei que não perguntei pra ele. Mas olha, a raiz principal tá naquele centrinho ali. Tá vendo ela, ó? Ó, ali é a raiz principal. Ó, gente. Então aqui nós chegamos aqui na escada do mirante. Aqui temos um banheiro pra usar. Saída, acho que é por ali mesmo, né? Aí a gente sobe aqui, ó. Pra ver tudo aqui de riba. Maravilhoso, gente. O que é o nosso país e o que é a natureza, né? As folhas dele saindo pra fora. Presta atenção aqui que eu subo. Gente, olha o tamanho desta árvore. Isso aqui tudo é uma única árvore, hein? Meu pai do céu. Gente, lamentavelmente não encontrei nenhum caju. Se você encontra um cajuzinho, você pode pedir pro jardineiro que ele cole e distribui pro povo. Mas não tem, já passou a época de fruto. Quer dizer, até deve de ter, mas não tô enxergando, né? Bom, gente. Então, vamos finalizar o vídeo do cajueiro aqui. Vou dar uma voltinha ainda aqui na feirinha de artesanato pra mostrar algumas lojas pra vocês. Vou comprar ali o meu docinho de caju. Vou comprar uma castanha de caju salgadinha também. Depois eu faço vlog em casa, experimentando e dizendo se é gostoso. Bom, castanha de caju já conheço, né, gente? Mas o docinho cajuzinho se é gostoso ou não. Então, bora lá. Que eu vou fazer umas comprinhas de comida típica daqui. E vamos filmar mais um pouquinho da feirinha pra vocês.